Mega bloqueio do Bolsa Família, sistema fora do ar. Essa semana está uma confusão tamanha em tudo que é relativo ao Bolsa Família. Eu vou trazer as informações, os detalhes e também algumas orientações para você que precisa de algum sistema, para você que precisa atualizar suas informações no CRAS, para você que foi bloqueado. Calma que eu vou trazer todas as informações nesse vídeo de hoje. Fica comigo até o final, já vem dando o seu like, ativando as notificações. Também se inscreveram no nosso canal para você nos ajudar a desempenhar esse papel fundamental para a sociedade brasileira, trazendo essas informações muito importantes sobre o mundo, os auxílios e benefícios do governo federal. O governo Lula, bora então já direto para o assunto, para a notícia. O governo Lula realizou um mega bloqueio do Bolsa Família entre março e abril, atingindo mais de 1,2 milhão de famílias e eu já trouxe essa notícia aqui para vocês. O número exato não é conhecido porque o governo se recusa a informar, não se sabe por quê. Porém, gente, olha só, está tendo falhas nas operações e as que estão gerando confusão nos municípios. Sistema fora do ar, falta de orientação do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério responsável pelo Bolsa Família, e benefícios bloqueados, mesmo sem ter irregularidades. Tenho aqui depoimentos de mulheres, de pessoas que tiveram os benefícios bloqueados por falta de matrícula dos seus filhos na escola, sendo que todos os filhos estão devidamente matriculados e com quase 100% de frequência nas aulas, portanto, bloqueios indevidos. O que está acontecendo? Em abril, o Ministério do Desenvolvimento Social bloqueou 1,2 milhão de benefícios do Bolsa Família de pessoas que dizem viver sozinhas. Isso equivale a um a cada 20 beneficiários. Em março, também houve um grande bloqueio para averiguação de frequência escolar. Desde 4 de abril, questionado por vários veículos de imprensa, porém, o ministério se recusa a informar um número de famílias afetadas. O governo orienta quem foi bloqueado a procurar postos do Bolsa Família nos municípios, mas o sistema operacional que faz a gestão dos benefícios ficou fora do ar na maior parte do mês de março em muitas cidades. A demanda também é maior que a capacidade de atendimento, porque tem filas quilométricas sendo formadas nas portas dos CRAS. E o resultado de tudo isso é a equipe sobrecarregada e os beneficiários revoltados. Eu estou lendo aqui a notícia do portal UOL, que diz que encontrou filas de beneficiários bloqueados pelo Bolsa Família em unidades do Centro de Referência à Assistência Social na periferia de São Paulo. E a realidade dessas lotações nas filas do CRAS não é privilégio só de São Paulo. Vários estados, várias cidades, vários municípios brasileiros estão enfrentando isso. Tem informações também no Rio de Janeiro de pessoas com mais de 12 horas na fila. Deixa aqui nos comentários. Você é uma família unipessoal? Você recebeu a mensagem sobre o bloqueio? Você procurou o CRAS? Como está a fila no CRAS aí? Por quê? Os beneficiários têm até 60 dias para procurar o CRAS, para regularizar o cadastro, para ter o benefício desbloqueado. Só que quem vai esperar 60 dias sem receber o benefício? Quem recebeu a mensagem, no outro dia, no próximo dia útil, já correu para o CRAS. Então isso está gerando uma fila muito alta. Olha só o que diz aqui uma beneficiária. Bloquearam o Bolsa Família por falta, mas os meus filhos nunca faltam de aula. Fomos até as escolas para saber o que aconteceu. A frequência deles é de quase 100% e bloquearam mesmo assim. E aí essa beneficiária, a Devanir Moraes, que deu entrevista aqui para o portal UOL, mostrou os documentos das escolas, os comprovantes de matrícula, os comprovantes de frequência escolar e tudo em dia e mesmo assim ela foi bloqueada. Um outro depoimento aqui do Carlos Lourenço, de 62 anos, que teve o seu benefício bloqueado em março. Eu moro sozinho há dois anos, só eu e Deus. Eu alugo o andar de baixo. No andar de cima vive a dona da casa. Eu era motorista, mas não posso mais trabalhar por problema de saúde e ainda não consegui me aposentar. Mora sozinho, recebe devidamente o seu benefício, mas mesmo assim foi bloqueado. Nesse caso, na pessoa que é uma família unipessoal, a orientação do Ministério é de procurar o CRAS. Só que você chega no CRAS, você tem que ir com muita disposição. Tem gente chegando até num dia anterior para enfrentar as filas. E aí é o que eu disse na nossa live, que acontece toda terça e toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. O governo deveria ter agido com mais sabedoria, com mais inteligência e com mais empatia com os beneficiários. Bloqueia 1,2 milhão de beneficiários, joga esses 1,2 milhão na rua, no CRAS, e aí esperava o quê? É, não tem jeito, não tem como fugir. Filas e filas e filas e transtornos. E as equipes do Bolsa Família estão criticando o Ministério. As equipes estão sobrecarregadas, as pessoas estão passando horas e saindo sem ter a sua atualização, sem ter o seu benefício desbloqueado. E está um clima de confusão, tudo isso, por causa de uma desorganização do governo. Os problemas são tantos que as equipes responsáveis pelo Bolsa Família nos municípios postaram críticas públicas nas redes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta chegou a apagar um dos posts que tinha muitos comentários negativos. Aí é uma censura aí do governo que diz defender tanto a liberdade, né? O UOL ouviu relatos de problemas no Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais e São Paulo. A principal queixa, mas só abrindo parênteses, essa catástrofe aí, essa loucura que está aí nos postos de atendimento, no CRAS e os sistemas fora do ar, é uma realidade, infelizmente, de todo o Brasil. Inclusive, você pode confirmar aqui nos comentários isso para mim. A principal queixa é que enquanto o Ministério do Desenvolvimento Social informa nas redes sociais que o desbloqueio do Bolsa Família é feito pelos municípios, ao mesmo tempo envia mensagens internas para as equipes dizendo que o sistema que faz o desbloqueio está fora do ar. Ou seja, manda comparecer no CRAS, mas manda no CRAS falando que o sistema está fora do ar. E aí, como é que faz? A conta não fecha. Joga 1,2 milhão de pessoas na porta dos CRAS. E ainda o sistema fora do ar, sabendo que o sistema está fora do ar, é muita desorganização, é muita incompetência e é muito desrespeito ao beneficiário e também à equipe dos servidores que estão lá prestando um serviço para a sociedade. O Ministério também diz que os beneficiários bloqueados precisam assinar um termo de responsabilidade nos postos municipais, atestando o que preenche os requisitos do Bolsa Família. Só que o modelo sequer foi enviado para os municípios. Precisa assinar um documento e esse documento não está lá no CRAS. E aí, o que eles estão tendo que fazer? Estão tendo que improvisar. Olha só o que diz aqui um coordenador do cadastro do Bolsa Família em Triunfo Potiguar, no Rio Grande do Norte, o Carles Somedeiros. Está um caos sério, abre aspas. Nem na mudança do antigo Bolsa Família para o Auxílio Brasil houve esse reboliço todo. O que eu estou vendo no dia a dia são pessoas desesperadas, sem saber se vão receber o benefício. São pessoas vulneráveis e isso mexe muito com a gente. E ele disse, as pessoas que trabalham no CRAS estão adoecendo. Olha só o que diz uma entrevistadora do Cadastro Único de Minas Gerais. Mas, abre aspas, todo mundo já chega aqui muito bravo. Primeiro a pessoa vai para outra cidade para sacar o Bolsa Família, porque aqui não tem caixa. Lá avisam que o benefício está bloqueado e mandam vir aqui na unidade de cadastramento do Bolsa Família. E aí, quando chega aqui, a fila está grande, o sistema está fora do ar, as pessoas acham que são os funcionários que não querem liberar. O jornal, o portal UOL, trouxe vários e vários depoimentos aqui de beneficiários e também de funcionários da equipe do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. E as reclamações são muito, muito, muito grandes. Tudo isso por causa de uma incompetência, de uma desorganização do governo federal. Então, gente, o negócio é o seguinte. Você que é um beneficiário, que é uma família de uma pessoa só, recebeu essa mensagem? Não tem jeito. Você tem que comparecer ao CRAS. Se você puder esperar um pouquinho, alguns dias, até resolver esse problema, espera. Eu imagino que a maioria não pode esperar porque vai ficar sem receber. Mas se você precisar ir urgentemente, vá com seu espírito leve, vá sabendo que o governo está sacaneando com o povo, não é culpa dos funcionários ali. Vá com disposição para você passar horas, leva sua marmitinha, leva uma cadeirinha. E eu tenho aqui, vou gravar um vídeo sobre isso também, de relatos de pessoas no Rio de Janeiro que estão até passando noites na fila. É uma tragédia. Isso é um absurdo. Está funcionando tão bonitinho, né? Para que estragar o negócio? Para que? Hoje, que tem tudo digital, por que não pede esse recadastro dessas famílias digitalmente? Ou então, por que não libera? Em vez de bloquear um milhão de uma vez, bloqueia de 100 em 100 mil, de mês em mês, mas parece que há uma tara desse governo em querer manipular e manchar o governo anterior. Não estou defendendo aqui nenhum nem outro. E com isso, quem acaba sobrando é o próprio povo. Deixe aqui o seu comentário, manifeste aqui a sua insatisfação, porque eu estou também revoltado e uno as minhas forças com vocês. E torcemos, no final, que dê tudo certo para você beneficiar do Bolsa Família.